Olá, comunidade quadrinística de todo o Brasil! Aqui é o CDQ News! Estamos começando o nosso giro de notícias com as notícias mais relevantes sobre jogos, animação, quadrinhos e muito mais. Então já pega o hipoca que estamos começando! E Thundercats vai ganhar um longa-metragem com o mesmo diretor de Godzilla vs. King Kong. A produção da Warner terá o roteiro de Wigert e Simon Barrett, que também fez o roteiro de Você é o Próximo, e vai ser um híbrido entre animação e CGI. O diretor disse que prefere não fazer o filme em live action pra não ficar parecendo muito Cats. E eu acho que a gente não pode culpar ele muito, não. Thundercats ainda não tem data de estreia, mas tá dando um pouco de rebuliço nas redes sociais. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos. Thundercats, 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 próximo notícia, vai! Rick e Morty vai ter uma série infantil focada nas versões bebês, do Rick e do Morty. O adulto Sui confirmou isso no Twitter dela, no dia 1º de abril. Obviamente não precisa ser falso, porque é uma brincadeira deles. Porém, foi revelado data de estreia da 5ª temporada e também lançou um trailer. O editor vai passar o trailer aqui, o editor também passa um pouquinho do Rick and Morty Babies. O adulto Sui divulgou a data de lançamento de Rick and Morty, que vai ser dia 20 de junho, e tá chamando esse dia de Rick and Morty Day, porque vai lançar, simultaneamente, em todo o mundo, os novos episódios. No Brasil passa no canal sci-fi, se não me engano, e também passa na Netflix, onde é mais visto. Mas na Netflix demora um pouquinho mais pra lançar. Então, só esperar aí. O abadado do bar. Após 11 anos, o mangá de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, está chegando no fim. E é o seguinte, e olha só essa notícia, porque o estúdio entrou na justiça pra poder impedir vazamentos e spoilers. O problema é o seguinte, muita gente que lê o mangá fora do Japão acaba lendo por meios genéricos. Então a gente não sabe se quem acompanha, por exemplo, aqui no Brasil, vai conseguir ler na internet. É claro que o certo é esperar pelo lançamento oficial. O único problema é que, às vezes, esse lançamento oficial pode demorar alguns meses, ou talvez até anos, pra poder sair. Mas isso é inédito, pelo menos eu nunca vi antes. O estúdio entrou na justiça pra impedir que tenham-se spoilers na internet. O estúdio diz, começamos a tomar medidas legais contra várias contas e indivíduos. Tomaremos medidas contra o piloto ilegal de imagens e textos relacionados a Attack on Titan, independente do país. O último episódio de Attack on Titan sai essa semana aqui agora, dia 9 de abril. E o pessoal tá bem empolgado, porque, meu Deus, meus amigos, que, afinal, tá sendo o iOS, viu? Clubhouse vai ter concorrência. Você conhece Clubhouse? Porque eu tenho só pra iOS e é tipo um Instagram, mas só pra áudio. Ele tem que ter algum remunerado na internet porque as pessoas têm gostado de mandar escutar áudio. Mas tem quem goste, e olha só, o Spotify viu isso como uma coisa legal de mercado. E comprou uma empresa que é concorrente dele. A empresa que ele comprou, o BetLabs. ele tem um software que é concorrente ao Clubhouse, que é o Locker Room. Não foi divulgado o valor da compra, mas, olha só, o Locker Room deve mudar de nome e deve ter todo um brand, toda uma identidade nova pra poder concorrer diretamente com o Clubhouse. Bem, vamos ver como é que vai ser essa revolução aí, porque antes era mais texto, agora imagem, e agora áudio. As coisas mudam muito, né? Batman speaking. Alô? Oi, Vim. Você quer dar uma notícia aqui no vídeo? Fobre aí. E agora, meu amigo Vim do ExaMundo vai dar uma notícia pra você sobre transmídia e direitos autorais. Opa, calma aí. Você tem certeza que vai só postar a sua história em alguma rede social? Eu tenho uma ideia melhor. Por que não tornar a sua arte um projeto transmidiático? Calma, eu vou te explicar como fazer isso. Vem comigo. No Pátio Digital Academy, além de te ensinar como criar projetos para jogos, personagens, animação 3D e mais, nós também temos um curso que te ensina a gerenciar tudo o que você criou e olhar de forma ampla. Você aprende a usar os seus projetos e universos em diversas mídias, como quadrinhos, animações, games e o que mais você quiser. E também aprende tudo sobre os seus direitos como um criador e a como se proteger neste mercado tão competitivo como o de games e animação, pois no curso você também aprende sobre direitos autorais. Assim, seus personagens podem ficar bem seguros e fazer parte de algo maior. Espero te ver em breve aqui no Pátio Digital. Até logo! Eu já fiz isso aqui antes que eu falei do Creed, nos vídeos atrás. Vamos falar agora de Rock Balboa, que talvez seja um dos maiores filmes de todos os tempos. Eu tenho certeza que você tem muitos fãs. E o Sylvester Stallone está, pelo menos, começando a desenvolver uma série prequel de Rock. E olha que legal, ele colocou já uma imagem do roteiro nas redes sociais dele. O roteiro não foi comprado, a produção não começou, mas ele está desenvolvendo isso para streaming e ele quer ter mais ou menos dez episódios e ele quer contar as coisas que se passam antes do primeiro filme de Rock. E eu estou bem empolgado que tudo que é de Rock Balboa vem de bem. A nova ht do Franjinha finalmente teve seu título revelado. A nova ht do Franjinha que é da linha MSP Graphic Novels teve o seu título finalmente revelado. Saiu um teaserzinho dela no final do ano passado na CCXP e a gente só sabia uma coisa que o talentosíssimo Vitor Cafari que é esse professor da casa inclusive quis escrever. O nosso amigo da casa o Sylvester Guzman colocou na rede social dele no Instagram dele o nome da obra que vai se chamar Franjinha Contato. A ht vai estrear daqui a pouquinho em junho e você já pode recomendar pelo site da Panini Franjinha em Contato parece que vai ser uma boa aposta. Lembrando que Vitor Cafari ele também escreveu ao Modo Graphic Novels que foi Turma da Mônica Laços que virou o filme da Turma da Mônica então é bem provável que o negócio vai sair nessa disponibilidade viu. Ok A Funimation acabou de divulgar a nova lista de animes da temporada Animes geralmente são lançados via temporadas antigamente os animes eram semanais então durante o ano todo, toda semana tinha episódios de animes hoje cada anime tem sua temporada para poder lançar e está começando a temporada nova então se você gosta de animes pode ficar feliz porque tem muita coisa legal em especial Boku no Hero que é o Mahiro Academy que é uma escola de super-herói que é um dos animes que faz mais sucesso de todos os tempos e também o Megalobox 2 Megalobox é uma aposta meio é um remake de um de um mangá antigo que eles mudaram e deixaram um pouco mais Steam ou Cyberpunk não sei se falar uma coisa nova e é sobre box dava até pra fazer um crossover com o Rock será? Bem a lista está aqui no comentário fixado abaixo e você pode conferir mas assim se você gosta de animes pode ficar feliz porque é coisa legal demais se tem uma coisa que a DC sempre acerta são as animações as animações de DC são boas pra caramba enquanto ela não faz o roteiro original que fica muito bom ela pega histórias em quadrinhos icônicas e transforma em animações e dessa vez gente ela vai animar uma das melhores histórias em quadrinhos do Batman de todos os tempos que é o Longo Dia das Bruxas e quem já leu esse quadrinho sabe o quanto ele é impactante e ele muda muito a cronologia talvez o lore do Homem-Morcego eu não vou falar muito sobre a história aqui porque eu não quero dar spoiler pra quem não conhece mas quem vai fazer a voz do Batman é o Jason Ackles que é o Dean de Supernatural e eu acho que combina bem viu a animação dele lançar ainda esse ano e parece que não só pelo roteiro não só pelas vozes mas a animação também vai ficar muito legal Batman o Longo Dia das Bruxas e se você quer se tornar um profissional de verdade de quadrinhos quem vai conhecer o curso de DAF a gente estava com matrículas abertas agora há pouco a turma lotou e a gente saiu mais matrículas então assim corre porque as vagas são bem limitadas e se você não sabe o que é DAF a gente está deixando um link aqui na descrição da matéria aqui na descrição desse vídeo pra saber um pouquinho mais se tiver alguma dúvida a gente tem um telefone aqui você pode falar com a gente pode mandar pra gente um WhatsApp também e a gente vai ficar mais do que feliz em te responder então o curso de DAF está com matrículas abertas então corre Corre Forrest Corre Space Jam novo legado dentro do trailer eu acabei de ver o trailer estou bem no hype aparece vários mundos como o mundo de Game of Thrones e afins tem referência de Gandalf tem um chute de Game of Thrones muito bom tem um Godzilla então parece que vai ser um filme legal gente então King Kong parece que vai ser um filme muito legal a animação parece boa e vamos esperar porque Space Jam 1 é um dos filmes mais famosos de todos os tempos que até hoje é bem conhecido não é todo filme que pode falar isso viu Bob Esponja Bob Esponja teve episódio banido por causa da pandemia não é de hoje que desenhos tem episódios banidos mas nesse caso foi por causa da pandemia Clinton já teve episódio banido Simpson já teve episódio banido Jackson já teve episódio banido e Bob Esponja já teve muitos episódios banidos mas por outros motivos tem episódios de Bob Esponja sobre gripe sobre quarentena que os executivos da Nickelodeon acharam que é um pouco sensível de ser tratado nesse momento então o episódio ele foi retirado de várias listas de streaming bem talvez esse episódio volte a passar principalmente que é um episódio dos antigos de quanto criadão estava na série mas por enquanto vamos ficar sem ver esse e alguns outros episódios de Bob Esponja ah Game of Thrones é tão bom pena que faz tempo que não lança um livro novo vai ser doido ver isso mas é não é um livro não é continuação mas Game of Thrones ele vale a pena ser acompanhado inclusive se vai ser recebido pelo Martin vai ser canônico o ruim é que o livro podia sair porque está tendo um miato meio grande Game of Thrones vai ter um show da Broadway a lista dos artistas está no link aqui da descrição e teve atualização na série de Obi e o Kenobi porque a lista de atores foi atualizada dentro da série além do Ian McGregor que vai fazer o Obi-Wan e do Hayden Christensen nós temos vários outros atores que estão confirmados então Darth Vader vai naquele e a gente sabe que vai estar na série e o Obi-Wan também será que vai ter o confuso dos dois igual teve no Star Wars Rebels que é canônico vamos saber quando a gente assistir a lista de todo elenco está no post fixado e esse foi mais um CDQ News fazendo em casa aqui perto de Belo Horizonte porque a gente está numa onda roxa não dá para gravar em estúdio e seguinte a gente precisa muito da sua ajuda porque esse vídeo está cada vez mais difícil de fazer deixa seu like deixa seu comentário e indica faça esse vídeo para amigos porque a gente precisa que esse projeto continue e para esse projeto continuar depende só de você então e se você quer saber mais de quadrinhos se você quer se aprofundar mais no mundo de cultura pop continue acompanhando o CDQ News e se você quer se tornar um profissional de desenho procure a Casa dos Quadrinhos porque lá meu amigo você vai estudar com alguns dos melhores e é isso até a próxima semana